Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, essa semana a gente vai finalizar a atividade das cores primárias, lembra? Primeiro foi o corpo do azul, que vocês desenharam. Semana passada vocês podiam escolher entre o vermelho e o amarelo. Então, tá faltando uma cor para vocês fazerem o corpo, não tá? Quem fez o amarelo semana passada, tá faltando o vermelho. E quem fez o vermelho, deve estar faltando o amarelo. Bom, é isso que a gente vai fazer essa semana? É isso. Só que vai ser de um jeitinho um pouquinho diferente. Essa semana vocês vão ter a missão de procurar na casa de vocês vários objetos dessa cor que tá faltando fazer o corpo. Por exemplo, eu tô faltando fazer a cor amarela. Então, eu vou procurar na minha casa, no mínimo, três objetos que sejam amarelo. Pode ser um pote, pode ser um porta-lápis, pode ser um ursinho de pelúcia, pode ser até a parede da minha casa. Qualquer coisa em casa que seja dessa cor. Tá. Escolheu os três, o que a gente vai fazer? Quando você selecionar esses três objetos, ou pode ser mais, se você achar, nós vamos escolher desses selecionados um só para fazer o corpo da cor como se fosse esse objeto. Tá. Entendeu? Não? É assim. Vamos dizer que eu escolhi a cor amarela. E eu vou fazer o corpo do objeto igual esse papelzinho amarelo aqui. Esse papel amarelo vai ser o corpo da minha cor. Então, eu vou olhar para ele e vou pensar assim, como seria que eu posso desenhar um corpo que seja amarelo e me lembre esse papel. Tá. Então, a gente vai ter que pensar em duas coisas. No formato e na cor. Ok. Não é tão difícil. Suponhamos que eu peguei uma bola, algo redondinho, da cor amarela, ou da cor vermelha, que seja a cor que está faltando. Como é que eu vou fazer um corpo redondo? Como é que a gente vai desenhar esse corpo se ele fosse mais redondo? O azul, a gente desenhou um corpo normal. Semana passada, a gente desenhou um corpo pensando um pouquinho mais no sentimento. E essa semana, a gente vai desenhar pensando em objeto. Ok. E depois disso, a gente vai acabar com as nossas aulas sobre as cores. Ah! É. A gente vai começar outro assunto agora pensando no corpo. Mas, que assunto será esse? Isso daí a gente vai conversar semana que vem. E aí, eu vou explicar certinho o que a gente vai fazer. Mas, para vocês não ficarem tão curiosos, e para a gente mexer um pouquinho o nosso corpo, eu deixei aqui embaixo, no Moodle, no nosso sistema, um vídeo para vocês assistirem e dançarem junto. Assim, a gente mexe o nosso corpo, bota para animar, e eu vou dar uma dica. Nossas próximas aulas vão ser sobre esse assunto, que está falando aí embaixo. Será que vocês conseguem descobrir? Hein? Então, até semana que vem, e aí a gente volta a conversar. Certo? Tchau, tchau. Goodbye.